Sou mais Alexandre neste lugar, eu sou Alexandre pro progresso inovar Bom é trabalho, é mais educação, é bom pra Santarém, é mais emprego que o irmão Volto Alexandre pra cuidar da gente, sou 45, volto inteligente Você vai trabalhar pra Santarém vulgar, quero Alexandre pra saúde melhorar Pra avançar, pra renovar 45, todos nós vamos voltar Pra prefeito em Santarém, sou Alexandre que não tem pra mais ninguém Viu saneamento melhor, saúde melhor Sou 45 porque sei que é melhor, melhor Eu voto é no melhor, sou 45 porque sei que é melhor, melhor Asfalto melhor, sou 45 porque sei que é melhor, melhor Cultura melhor, sou 45 porque sei que é melhor Voto Alexandre pra cuidar da gente, sou 45, volto inteligente Você vai trabalhar pra Santarém vulgar, quero Alexandre pra saúde melhorar Pra avançar, pra renovar Pra renovar, 45, todos nós vamos voltar Pra prefeito em Santarém, sou Alexandre e não tem pra mais ninguém Viu? Esporte melhor, prazer muito melhor Sou 45 porque sei que é melhor, melhor Melhor, meu voto é no melhor Sou 45 porque sei que é melhor, melhor Turismo melhor, sou 45 porque sei que é melhor Melhor, meu ambiente melhor Sou 45 porque sei que é melhor, melhor Futuro melhor, meu ambiente melhor Futuro melhor, uma vida melhor Sou 45 porque sei que é melhor, melhor Eu voto é no melhor, sou 45 porque sei que é melhor, melhor Futuro melhor, sou 45 porque sei que é melhor, melhor Uma vida melhor Sou 45 porque sei que é melhor